Estas foram as câmeras de segurança que ajudaram a polícia civil a chegar no nome do primeiro suspeito de roubar e esfaquear José Veloso da Silva. O suspeito é um homem de 19 anos, vizinho do idoso. As contradições dele, principalmente, a questão de ter achado a blusa, uma jaqueta preta de couro que foi descrita pela vítima, que um dos suspeitos estava usando, foi achada escondida dentro da cisterna da casa do suspeito. O fato também do comportamento dele logo após o crime, que as câmeras de segurança pegaram. O fato de ninguém ter entrado pela rua na residência da vítima, indicando que houve o adentramento ou pela lateral ou pelo fundo da casa, e aí poderia ser algum vizinho. Tanto que nós concentramos as suspeitas nos vizinhos. Aqui na vizinhança, no setor Anhanguera, muitas são as câmeras, como aquela dali, que contribuíram para que a polícia começasse a desvendar este caso. Essas câmeras mostraram, por exemplo, um fato curioso e que chamou a atenção da polícia. O mesmo homem que passou aqui pela frente da casa do idoso de 87 anos e ouviu pedidos de socorro, e o homem que chamou a polícia para ajudar este idoso, o mesmo homem foi o responsável pelas facadas e pelo roubo aqui na casa. As câmeras de segurança, elas flagraram essa cena. Ele ficou meio atordoado ali de 10 a 20 minutos transitando em frente à casa da vítima. Em determinado momento, ele alega que escutou alguém pedindo socorro, tinha uma gari perto, ele pediu o telefone emprestado dela e ligou. E aí o portão abre, a gente acredita que a própria vítima ainda não tinha desmaiado, ela própria conseguiu abrir e eles entram para casa. Com o vizinho suspeito, foram encontrados 300 reais dos 4 mil que foram levados. O delegado acredita que o restante do dinheiro e os objetos pessoais roubados estejam com outro suspeito, que ainda não foi preso. A vítima falou que eram duas pessoas, então a gente está investigando, aprofundando. Vamos manter esse giro por enquanto, mas a gente está aprofundando isso aí também. O idoso de 87 anos segue internado e mesmo grave, o estado de saúde dele é estável.